Em semana de The Best, resolvi dar uma olhada para o nosso cenário nacional e escolhi aquele que, para mim, foi fora da curva. Escolhi o artilheiro entre todas as divisões para falar um pouquinho aqui para vocês e o quanto ele foi diferenciado. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre o futebol brasileiro. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de seguir o nosso trabalho. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o Sassá. Olha que interessante, o Sassá chegou dia 23 de abril ao time que também está em ascensão, o time do Amazonas. O time vai completar 5 anos da criação e já disputa a Série B do futebol brasileiro. E o Sassá chegou na época com a missão de fazer gols e contribuir, tanto com a experiência, a rodagem, como o acesso do time para a Série B. E acabou correspondendo além das expectativas. Em um cenário nacional onde é raro de se ver um atleta trabalhar fora da curva de forma positiva, o Sassá conseguiu. A Série C é subdividida em três fases. A primeira fase é aquela fase de pontos corridos. Nessa fase aí são 19 partidas. Nessas 19 partidas, o Sassá participou de 16 jogos. Ele marcou em 9 jogos um total de 14 gols nessa primeira fase. Inclusive, ele fez até um hat-trick contra o Confiança. Ah, e lembrando aqui, não saia desse vídeo porque eu vou junto com vocês reagir a cada gol do artilheiro Sassá. Então vale a pena, se você gosta do Sassá, do Amazonas, ou de ver gols, ou de ver um cara decidindo, fica comigo até o final do vídeo. Na segunda fase, o time do Amazonas fez 8 jogos. Isso porque o time chegou até a final. Desses 8 jogos, o Sassá jogou 7 e marcou em 4 oportunidades. Ele finalizou a Série C com 18 gols marcados, sendo o artilheiro da competição. Então no total, o Sassá, em 27 partidas, ele fez 18 gols. E ele participando, ele participou de 23 jogos e fez 18 gols. Loucura, né? Números que, para o nosso atual cenário no Brasil, estão sendo bem difíceis de serem vistos. Então, chega de enrolação, vamos acompanhar aí cada gol do nosso artilheiro. Olha, esse é o segundo jogo da Série C contra o América de Natal. O time tinha perdido do Brusque. Olha lá, Sassá bem posicionado no meio da área. Caixa, o primeiro gol dele, né? Pela equipe do Amazonas, ó. Tarrada e tal, olha o replay. Atenção, é o posicionamento dele na área, né? O gol do Sassá pelo Amazonas, pessoal. Olha lá. Olha, esse jogo aí já foi contra o Remo, tá em Belém. É, cruzou de novo. Sassá bem posicionado. Caixa. Vacilar com ele dentro da área ali, ó, é gol, ó. Vacilar com ele dentro da área ali, ó. Antecipa o zagueiro mesmo. Ó. O laço. O jogo aí, ele fez dois gols. Deu outro gol dele aqui agora. Ó, segundo gol agora. Sassá, na partida, né? Ó. De novo, antecipando o zagueiro. Ele tem muito essa característica, né? Ele é forte, ele ganha, né? Olha lá. O zagueirão até ficou, né? Até tentou ali, né? Chegar nele, mas já era. Eu contra o Remo. O Amazonas ganhou de 2x1. Fora de casa o resultado importante. O Sassá já chega, então, a 3 gols, né, pessoal? 3 gols. Agora esse jogo aí, ó. Amazonas e Operário. O Amazonas tava perdendo por 2x0, ó. Aí ele deu impedimento. Aí o Sassá falou assim, ah, então tá bom. Vou fazer outro gol, quer ver? Olha lá. Ufa. Vou pro fundo. Olha lá. Olha o tanto que ele posiciona bem. Ele posicionou no meio dos dois zagueiros. Sem chance, né? A visão de jogo dele é muito monstra. Olha lá. Ele percebe que o parceiro dele ganha ali, ó. Posicionado no meio. E fica um zagueirão falando pro outro. Era sua, era sua, era sua. Então o Sassá chegou aí, ó, nesse jogo. Ao quarto gol dele pelo Amazonas, né? O jogo empatou 2x2. O Amazonas foi buscar esse lado aí, né? Tava lá no segundo pau, ó. Ligeiro. Só o crédito, né? Pra DAZN e para nosso futebol, né? Transmissão aí é deles. Eu só tô reagindo, tá? Ó, isso aí foi o hat-trick do Sassá, ó. Olha lá. Bate, rebate. Tá lá ele. Mas ele tava lá ganhando na bola aérea, né? Sassá. O jogo aconteceu em Aracaju. Olha lá. De novo. Rebatando o pé dele. Foi gol. Vocês viram a rede lá, né? Furou a rede e foi gol. Furou a rede e foi gol. Ei, goleirão. Goleirão também. Vai do seu pênalti. O professor. Quem vai bater? Quem vai bater? Quem vai bater, pessoal? Claro, né? Quem vai bater? Então, nessa partida aí, ó. O Amazonas ganha de 3x2. O Sassá chegou ao seu sétimo gol já pelo Amazonas. Nessa situação aí, a torcida já tava muito feliz, né? Vamos ver mais gols. Vamos ver mais gols. Clássico Manauara, pessoal. Amazonas contra o Manaus. Jogão, né? Jogo que o Amazonas ganhou de 2x0. Dois gols foi do... Foi do Sassá. Sassá fez os dois gols. Olha só pra vocês. Bora lá? Que cua, cara. É o goleirão. O que o goleirão faz? Ó. Ei, goleirão. O homem já sabe fazer gol. E aí, o goleirão vai dar esse vacilo. Pô, meu goleiro. Aí não, goleirão. Aí não. O homem já gosta de gol. E aí, você faz um treinamento na frente dele, ó. Meu amigo. Que isso. Oitavo gol do Sassá com o Amazonas. Oitavo gol, hein? A zero. Segundo tempo quase acabando. O goleirão soltou. Aí o Sassá guardou. O goleirão tá aqui, né? Fascinando demais. E o Sassá nem não gosta do gol, né? Tá. Guardou, ó. Tô só no contrapé. Esse jogo aí, pessoal. Foi uma virada histórica, inclusive. O time tava perdendo pro Alisson de 2x0. Pensa. Você perdendo de 2x0. Aí o artilheiro, ó. O Sassá. O que que o Sassá apronta? Ele vai meter numa barca, ó. Pronto. Aí o que que você pensa? Hoje é o dia que vai dar tudo errado, né? Nada tá dando certo. O Sassá, meu artilheiro, não tá fazendo gol. Mas, e aí, o jogo foi acontecendo. Aí o juizão vai. Se marca o pênalti. E foi pênalti, né? Foi pênalti. E aí o Sassázinho vem pra cobrança. Ó lá, ó. O Sassázinho vem, ó. E pô. Gol do Sassá. Gol do Sassá. As zonas no ataque. Sassá tentou cavar o pênalti ali. E aí. Experiência e tal. Pênalti, né? Se dá pra cavar. E aí foi. Deu certo. E caixa de novo. Dois gols do Sassá nesse jogo. O Sassá, então, nesse jogo. Esse jogo, o Amazonas ganhou. O jogo tá de 3x2. Nesse jogo aí, o Sassá deixou a sua marca. Dois gols. E ele chegou ao décimo primeiro gol, né? Com o time do Amazonas. Ó, esse jogo aqui ficou 1x0 pro Amazonas. O Sassá lá posicionado. Já lá atrás dos zagueiros. O zagueirão tenta até achar ele na visão. Ó lá. Antecipou. Já era, meu amigo. Já era. Como que posiciona bem, né? O Sassá dentro da área. Como que posiciona muito bem. Pra quem não sabe, né, pessoal. O Sassá foi campeão da Série B em 2015, tá? Com o time do Botafogo. O Sassá sempre teve questões extra-campo ali. Que prejudicou ele durante a carreira. O fato, o Sassá vem vivendo um momento extraordinário no time do Amazonas. Extraordinário. Se você ver que o cara mudou, né? Vamos ver mais gols. Vamos ver mais gols. Então, contra o Náutico, o Amazonas ganhou de 1x0. O Sassá fez o seu gol aí. Chegando a 12 gols na competição. Esse jogo aí foi doido. Esse jogo aí o time do Amazonas perdeu de 5x1. 5x1. E o Amazonas saiu na frente. Você vai ver. O Rafael Tavares bate a falta. O goleirão espalma. O Sassá vai e faz esse golaço aí. Cara, espalmou na frente ali. Já era. O Sassá não... Não está no conto. Pode. Faz mesmo. Ele não erra. E aí, esse jogo aí, o Amazonas perdeu de 5x1. Foi tratorado, literalmente. Mas o Sassá deixou dele. E chegou aos 13 gols na competição. Esse jogo aqui, o Amazonas perde a partida. Fica 2x1 para o time de São Bernardo. Mas o Amazonas sai na frente. Olha aí. O zagueirão... Olha lá. Tem uns 3 gols que o Sassá fez. Muito erro da zaga. Aí é aquela, né? Você errar na frente de um cara que... É muito bom para finalizar, meus amigos. Ó. Ó lá. Ó o zagueirão. Opa! Zagueirão! Zagueirão! Me ajuda! Esse foi o 14º gol. Tá? O 14º gol do Sassá. Então, na primeira fase, ele encerra aí, né? Com 14 gols. O artilheiro parado. Parado aí da Série C. Agora que começa, pessoal. O quadrangular final. Esse jogo aí, o Amazonas vinha de duas derrotas. Era vencer ou vencer. Aqui a gente vai ver o Sassá aproveitando ali o vacilo ali da área ali. E, mais uma vez, muito bem posicionado, né? Deixando aí seu 15º gol na Série C. E um gol muito importante que essa vitória aí recoloca o time do Amazonas na briga. Naquele momento ali no quadrangular. Aí esse é o 2º turno agora do quadrangular final. Muito importante também, né? Lembrando que o Amazonas iniciou o quadrangular final perdendo as duas primeiras. Aí depois ganha do Volta Redonda em Manaus. E aí foi pra jogar lá em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Precisando ganhar esse jogo aí. Pra continuar, né? O sonho do acesso. E aí, vamos lá, ó. Diego Torres recebe a bola ali, ó. Ó. Faz a tabela. Faz a tabela com quem? Com o Renan Castro. Renan Castro, então, cava o pênalti. E aí o Sassazinho, ó. Vai lá aí, ó. E veja que ele varia os cantos em bater o pênalti, hein? O artilheiro. Caixa, ó. Caixa. Então, esse é o 16º gol do Sassá na Série C. Gol que ajudou o time do Amazonas, né? A ganhar esse jogo. Ganhou de 2x0. Lembrando que o Volta Redonda, lá na primeira fase, goleou, né? O Amazonas. 5x1. O Sassá fez gol. Já no quadrangular final, a história foi outra, né? O Amazonas ganhou lá e cá, como diz o outro. Dentro de casa e fora de casa. E aí, ó. A zaga vacilou. E o Sassá foi lá e fez o mais um gol. Só que... Só que não, né, Sassá? Só que não, né, Sassá? Estava impedido. Esse foi um jogo muito marcante. Um jogo no Mangueirão, né? Vai ser um do Sai na frente com o Mário Sérgio. O Super Mário faz o gol. E aí, o Amazonas vai buscar essa partida. Ele tem um gol aí impedido. Que o Sassá faz, mas... Tá lá dentro do gol lá, mas... Olha como que ele finaliza essa bola. Você nem vê ele finalizando, ó. Olha lá. Ele mata o goleiro, mata a zaga, mata todo mundo. Mas tava impedido, né? Mas pra você ver o poder de finalização. Aí, o Igor Bolt vai lá e empata o jogo. Mas aqui não é os gols do Igor Bolt, né? Aqui é os gols do Sassá, que a gente quer ver. Aí, o que que acontece? No segundo tempo, ó. Luan Santos escora. Não, Igor Bolt escora e Sassá coloca pra dentro do gol. Essa dupla aí deu trabalho no quadrangular final. Olha lá. Igor Bolt ganha do zagueiro. Só escora. Fala assim, faz Sassá e me abraça. E dentro do Mangueirão, o Amazonas ganha o jogo do time. Do pai Sandu. Aí, depois desse jogo aí, teve mais um jogo, né? Do quadrangular final. É, contra o Botafogo da Paraíba. Mas nesse jogo, o Sassá nem jogou. E aí, já se preparou para as finais. Jogo de ida da final, o Sassá não marcou, tá? Mas, até porque ficou 0x0 o jogo. Mas, no jogo de volta. Vamos ver aí, já já. Essa é a final. A final estava 1x1. Guilherme Queiroz saiu na frente para o Brusque. Diego Torres foi lá, empatou o jogo, tá? Igor Bolt rolou. Diego Torres guardou, certo? E aí, todos os gols saíram ali no primeiro tempo. Vale destacar, tá? Igor Bolt joga muito também. Igor Bolt vai jogar no Vila Nova. Vai jogar a Série B. Aí, olha só o que aconteceu aqui. Sassá, rola a bola para trás. Para o Igor Bolt. Igor Bolt abre na direita. Para o Patrick. Patrick cruza. Fiquem ali. Escorou de cabeça. Não sei se é o Luan Santos. E aí, o Sassá vai e guarda, meus amigos. Guarda. Lá em Brusque, Santa Catarina. O Amazonas se sagra campeão da Série C. Olha lá, Rodinho. Estou só conferindo para comemorar. E é isso, pessoal. O Sassá, 18 gols na Série C do Campeonato Brasileiro. Artilheiro. Levando em consideração essa semana, né? Do The Best. Estou com vocês em tela cheia. Continuando com vocês aqui em tela cheia. Que está até o final do vídeo aqui comigo. Rapaz, que tanto de gol, né? Que o Sassá foi decisivo. Foram os gols impedidos. Com o extrínio que eu mostrei para vocês aí. E aí, o Sassá jogou muito a Série C. O time do Amazonas sagrou-se campeão lá em Brusque, Santa Catarina. Primeiro jogo 0x0. Segundo jogo 2x1. Legal que todos os gols saiam no primeiro tempo, né? E é isso. O Sassá vem mostrando dentro de campo que mudou, né? Porque uma coisa é o cara falar que mudou e dentro de campo não muda nada, né? Então, sempre que o pessoal de Amazonas fala do Sassá aí, parece que de fato, né? Aqueles problemas extra-campo, ele está correndo daquilo. E de fato, trabalhando muito forte para poder ir dando a volta por cima. Mostrou isso em números, né? Dentro da profissão dele, ele falou assim, ó. Tá aqui, mudei e tá a prova aí. E que eu mudei, né? O Sassá foi campeão brasileiro em 2015 no Botafogo. O Sassá já jogou no Cruzeiro. Mas você vê que ele tá muito feliz agora no time do Amazonas. Tanto que renovou. É 2024. 2024. Sassá continua no Amazonas. E pra você que é fã aí do Sassá, fã do futebol brasileiro, compartilha esse vídeo aí pra mais amigos aí. É uma forma de nos motivar aqui, gerar cada vez mais conteúdos pra vocês. Não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. Praticamente, nós estamos lá e de uma forma bem ativa. Fechou? Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.